O programa, a secretária Maria Lígia mandou um vídeo, né? Só que a hora que mandou o vídeo, não tinha como colocar no ar, porque a matéria tinha acabado de sair. Então a gente tem que passar primeiro pela ilha de edição, pra depois colocar no ar. Então vamos ver o vídeo e a explicação por parte do município sobre a situação da buraqueira em Maringá. E eu tô fazendo uma enquete lá no nosso YouTube, pro povo falar se esse tipo de tapa-buraco, jogando a massa asfalto, pros carros passarem por cima, vai resolver o problema dos buracos em Maringá, sim ou não? Responda lá que já já eu mostro a parcial da enquete. Vamos ouvir a secretária Sargento Maria Lígia, vamos ouvir. Com chuva ninguém trabalha, não tem como trabalhar. Porque o recap ou tapa-buraco, a massa quente, ela é aplicada entre 150 e 170 graus. Se você utilizar uma massa com pavimento molhado ou em baixo, primeiro que não tem como trabalhar, porque nós temos ali periculosidade nesses veículos tem gás. Então você não consegue trabalhar, não consegue trabalhar por questões técnicas, por questões de segurança e que o pavimento, se você colocar com água, ele vai no outro dia já soltou. Então, ah, mas hoje parou de chover, parou de chover, mas o pavimento tá molhado. Então também não pode, tem que secar o pavimento, tem que secar aquilo ali. Ele não pode receber, porque vai soltar também. E nós sempre, a administração, nós sempre prezamos pelo melhor trabalho. E nunca se investiu tanto em recap, em recuperação, em trabalho de pavimentação, de galerias e viação, quanto na gestão, nas duas gestões, na primeira e na atual, na primeira gestão e nesta agora. O que é importante mesmo lembrar e frisar é, Maringá, a última vez que passou por um recap geral, foi em 1993. Então, hoje, o que nós estamos fazendo e esse estado de algumas vias é porque nós estamos colhendo o fruto do que há 30 anos atrás. E o nosso planejamento é que para que até o final de 2023, em 2024, nós tenhamos um percentual muito grande de vias de Maringá totalmente recuperadas, recuperadas com o trabalho, seja de recap de pavimentação, seja de... o trabalho que for, ou recap, ou recuperação. Está aí a Sargento Maria Lígia falando, né, que é a secretária. Ela falou também sobre a situação que nós mostramos na reportagem. Deixa ela falar aqui. Vamos ouvir a Sargento Maria Lígia. Na Avenida Paranavaí, lá em cima, perto do Ouro Cola, que é onde você disse, abriu, né, um buraco na avenida. As equipes estão trabalhando desde ontem, devem concluir hoje, amanhã. Ali é um local em que a infraestrutura, quando foi feito o pavimento, quando foi feito o asfalto, nós detectamos que tem alguma falha, né, na infraestrutura, não sei quanto foi feita, quantas décadas foi feito isso. É por isso que sempre ocasiona essa abertura. Mas as equipes já estão trabalhando na Avenida Paranavaí, que receberá o recap no próximo processo licitatório. Em frente ao posto do Zentão, nós fazemos intervenções, desde 2021, intervenções diretas naquele local, fechando aquela valeta, que é uma erosão. Grevilha, Copacabana, Parque Avenida, e ali da região, são bairros que estão conveniados pela Secretaria de Obras e o governo do Estado. Foi um convênio que, em anos anteriores, a empresa que estava credenciada, né, que tinha vencido a licitação, ela abandonou a obra. Então, agora, a Secretaria de Obras está relicitando. Está aí a explicação por parte do município, ela falando sobre o que a Prefeitura está fazendo para tentar amenizar a situação da buraqueira aqui em Maringá. Vai, deixa eu ouvir o povo no YouTube, porque eu estou fazendo a enquete.